Bom dia amigos e internautas do Jornal Democrata, falamos ao vivo aqui do gabinete do prefeito Claudio Góes, onde ele vai anunciar um novo decreto em relação ao Plano São Paulo, emitido na última segunda-feira pelo governador João Dória, mudando a fase amarela em todo o estado, até a região de São Roque, Mairim, todas as cidades da região, regredindo para a fase amarela. No intuito da entrevista, citar os pontos do novo decreto, bem como informações para não alastramento do vírus em São Roque, que nas últimas semanas vem aumentando os casos de pessoas infectadas. Bom dia, bom dia São Roque, bom dia a imprensa que está aqui, acompanhando aí juntamente com o mundo, toda a preocupação em relação ao coronavírus e nós estamos aqui para passarmos as informações, retomarmos, diante dos números que estão começando a ficar preocupantes, então por isso a gente vem aqui para conversar com a população de São Roque. Hoje é quarta-feira, dia 2, estamos então passando para a população de São Roque, os informes, todo o trabalho que continua, aliás, estamos aqui reforçando o nosso compromisso de continuidade das ações, desde o início, desde o início, não pararam e nós estamos aqui para também divulgar aí as alterações no plano de São Paulo, posso dizer aí as novas restrições, né? Então, a preocupação é essa, a preocupação é com a vida, a preocupação é diante desse gráfico, né? que tem a curva novamente ascendente. Repito, São Roque, ainda tem os números baixos na questão principalmente de óbitos confirmados, 34, se não me engano, depois a Daniela vai confirmar isso, mas a gente, mesmo assim, acompanhando o caso de positivos, né? E dispositivados que estão aumentando diariamente, a gente percebe aí sim uma preocupação, principalmente na questão da utilização da capacidade hospitalar, da questão dos leitos de UTI, dos ambulatórios, né? da enfermaria, todo cuidado é pouco, então a gente precisa estar aqui renovando essa preocupação, podemos dizer, essa atenção com todos. Eu trouxe hoje aqui, convidei aqui o Márcio Feltrinca, do desenvolvimento econômico, diretor do desenvolvimento econômico, e a Daniela, diretora do departamento de saúde. Então nós estamos aqui com o apoio dos dois aqui, para que a gente possa repassar as informações que estão já nos nossos sites, que estão já indo para a rede, né, da informação, e o decreto também, que foi emitido na data de ontem, dia 1º de dezembro. Então eu passo aqui para o Márcio, que ele renove aqui as informações sobre horários, sobre todas as regras aí dessa fase do governo estadual, né? Todo o Estado de São Paulo está regressando para a fase amarela nesse primeiro momento. Só reitero aqui, Márcio vai também confirmar, que nós não iremos, né, o comércio, a atividade econômica, ele não será fechado nesse momento, né? Essa é uma etapa que a gente precisa estar muito atento, porque daqui 15 dias, sim, aí a gente vai perceber a curva desse, né, desse período, para aí sim avaliar. E aí não serei eu, que ou a Prefeitura, ou até o próprio governo que vai fechar o comércio, ou que vai restringir alguma atividade. E sim os próprios números. Então, o cuidado é de todos, o compromisso é de todos. Então, Márcio, peço que você faça as informações aí. Bom dia, eu vou começar aqui um comentário, que é a 15ª atualização do estádio, né, que já nós ouvimos na segunda-feira, e prontamente, né, conversamos para agilizar todo o processo dessa nova fase, e procuramos adequar aí o Estado. Basicamente, o grosso de toda a alteração foi o faseamento, foi a redução do horário, né, que um pouco impactou, para o meu empreendedor, porque a gente teve uma avaliação de 2 horas, né, saímos de 12 horas para 10 horas até o limite. Em alguns consensos, em algumas conversas com alguns setores, a gente desenvolveu alguns horários específicos, né, para aquelas que têm uma pretensão fixa, né, para a gente coordenar, até o controle de tudo isso, né. Os horários novos, no decreto 9.4.0, ele está da seguinte forma. O comércio, a capacidade está limitada a 40%, né, de atendimento, e o horário vai ser das 9 às 19, né, a partir de hoje, né, aliás, vale lembrar que o decreto já está valendo, né, a partir de hoje, para o pessoal se adapte aí às condições. Os shopping centers, a ocupação também é de 40%, basicamente, todas as atividades econômicas, elas sofreram aí uma redução para 40%, com exceção das academias. As academias, elas tiveram uma redução para 30%, mas vou chegar lá agora também. Como ficou a questão das academias horários? A ocupação foi de 30%, né, o horário de segunda a sexta, acordado aí com o pessoal das academias, será das 6 às 10 da manhã, e depois das 15 às 21 horas, né, que tem essa interrupção de segunda a sexta. No sábado e domingo, o horário vai ser das 8 às 16 horas, né, que é assim que vai estar formado das academias a partir de agora. E quanto com os salões, barbearias, o pessoal ligado aí ao... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí cabe uma questão que a gente entendeu que deu muito certo na fase verde, e os barbeiros, cabeleirias, o pessoal da beleza, às vezes tem um horário que não é muito tradicional do comércio, né, é a certeza de verdade. Então o que nós fizemos? Eles têm que respeitar as 10 horas diárias, né, no mundo limite, mas eles vão ter a opção de quebrar o seu horário, né. Então ele... O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar em contato com a Prefeitura, né, e passa o horário dentro das 10 ou contínuos, né, ele pode fazer as 10 horas contínuos, ou ele pode fracionar. Abre o período de manhã, abre o período da tarde, e assim por diante. Como que ele faz isso? Essas informações já estão com... O Prefeito Paulo comentou, já estão, sabe, para a Prefeitura, já estão ofensos na Prefeitura. O que ele faz? Ele tem um formulário lá que ele vai endereçar para atendimento turismo arrobação.org.sp.gov.br E ele vai informar qual é o horário que ele vai estar funcionando. Através disso nós vamos responder essa declaração dele, né, que foi autorizada. E como que ele pregnecia? Ele vai colocar no estabelecimento dele, mesmo no horário que ele solicitou, ele vai colocar o estabelecimento desse, porque para uma possível fiscalização, isso aqui eu sabia se estava no encontro com o horário que ele terminou desde que as 10 horas. Então, esse pessoal, normalmente a gente tem percebido que estamos seguindo o horário do comércio, a gente tem percebido das 9h às 19h, mas se a gente quiser lidar, vai ter essa opção. E os vários, esses escalões, também a ocupação de 40% e 40% da capacidade e no caso aí eles vão ter a mesma condição dos salões de beleza. Pode fracionar, pode fracionar, a gente percebe que tem algumas atividades, alguns restaurantes ligados aí à gastronomia, que tem uma francesa, ele faz o almoço, mas trabalha à noite, então ele vai poder fracionar isso daí, também fracionar da mesma forma que o dito nos salões de beleza. E é isso, a ideia é a gente tentar aqui fazer o possível com as atividades econômicas que vai ter no nosso município, tentar dentro dessa realidade nova que a gente vem vivendo, fazer um trabalho onde a gente possa ter a segurança, lembrando que todos os protocolos, existe protocolo tanto na prefeitura, tanto no município quanto no estado de São Paulo e que precisa ser seguido através do plano de São Paulo. Então, lá tem todas as medidas, o nosso decreto visa também isso, então nós temos algumas medidas já internas em decreto no município, esse 9.140 já tem um anexo com algumas categorias com as suas expectativas normas sanitárias e também do estado. É isso. Bom, gente, reforçando aqui a apresentação do Márcio sobre mares, restaurantes, sobre os eventos noturnos, a preocupação é grande porque é aí que a gente tem percebido o grande aumento de casos. Então, as pessoas mais jovens, e isso não sou eu que estou dizendo, inclusive, noticiários a nível Brasil dizem, e apontam, os números apontam que os jovens estão levando o coronavírus para a contaminação para as suas casas. com certeza são as aglomerações nos bares, restaurantes e baladas. Então, a gente tem que perceber que não é o momento dessa lideração. O problema ainda não foi sábio, então, até o próprio Plano São Paulo, desta vez, ele enfatiza a questão do atendimento sentado. Então, a gente vai fazer também essa fiscalização em São Paulo, fiscalizando para que o comerciante atenda com 40% da capacidade sentada. Então, não é em pé, infelizmente. Então, o que vai perder um pouquinho o movimento perde, mas todo mundo perde. Melhor um pouquinho organizado do que o muito desorganizado, não é verdade? Então, esse cuidado que a gente vai pedir, a fiscalização vai continuar, a Guarda Municipal também, tem o horário que também não foi comentado aqui, que é o horário máximo de funcionamento até as 22 horas. Então, as 22 horas as atividades têm que ser encerradas, não é o atendimento aberto até as 22. Ele vai ter que fechar as 22. O que quer dizer isso? Se alguém tiver que ser atendido, que seja atendido antes, as 21, 21 horas, alguma coisinha ali para ser atendido e para que as 10 ele encerve o seu jantar ou o seu lazer para encerrar as atividades econômicas. Com isso, menos pessoas acumuladas, menos aglomeração nesse momento importante. Eu reitero essa preocupação da questão, principalmente, das baladas, dos bares, dos restaurantes. É onde a gente tem percebido o grande avanço dos números. e aí é um momento desse cuidado bem especial. Fechando as 10 no máximo e, logicamente, respeitando que estejam sentados dentro da capacidade de 40%. A Daniela vai passar os números e aqui peço também atenção para que acompanhe a evolução dos números e a preocupação que estamos tendo em relação à Covid. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês, a quem nos assiste. Hoje a gente vai passar para vocês os números da pandemia. Desde a primeira notificação de Covid no município de São Paulo, dia 26 de fevereiro, toda a equipe vem trabalhando, a gente em cima desses números, as atividades, os atendimentos e a gente traçou um panorama. Nós tivemos momentos que a pandemia foi ascendente, descendente e agora ela volta novamente aos números subirem. Não é um caso específico da cidade de São Paulo, nós estamos acompanhando isso em nível fora do país, mas dentro do nosso país e dentro do nosso estado também. Ontem nós fechamos o boletim com 1.254 pessoas positivas para coronavírus na cidade de São Paulo. Somente ontem positivados 24. Nós estamos tendo sim uma demora a mais do que nós tínhamos antes na liberação dos resultados. Por quê? O laboratório de referência do Instituto Adolfo Lutz trabalha não só para o município de São Paulo e para o estado inteiro e alguns outros estados. Então, existe sim um aumento de amostras nesse laboratório e sim a demora da liberação dos resultados. Nós estamos sim com resultados represados, a partir de alguns resultados do dia 19 mas o grosso é a partir do dia 20 que nós temos ainda. Nós temos 237 aguardando o resultado. Desses que a gente aguarda o resultado nós estamos fazendo monitoramento então o Departamento de Saúde hoje está fazendo monitoramento de mais de 350 pessoas que já estão positivadas e pessoas que estão aguardando resultados. A nossa taxa de recuperados é 1.145 nós temos uma taxa de recuperação bem importante no município de São Paulo acima de 90%. Óbito confirmado nós temos 34 nós tivemos um aumento nesse mês e o passado mês a mês para vocês e estamos aguardando o resultado de um óbito suspeito. Dos descartados nós temos 8.583 se não somarmos aqui nós temos entre positivos descartados e descartados negativos mais de 9.000 pessoas que já foram testadas. O que nós o que mais nos assusta é que a gente viu sim o aumento dos casos no mês de novembro o mês de setembro e outubro foi menor mas sim nós tivemos uma ascensão no mês de novembro então nós temos os resultados depois eu vou passar para vocês o gráfico então no mês de abril nós tivemos 23 positivos aí em maio 42 julho 146 julho que foi o pico 216 agosto 151 setembro 205 outubro 160 e novembro 287 então se nós olharmos o gráfico nós temos um gráfico que foi subindo teve uma baixada e depois agora ele volta 260 a subir aí para 287 então nós abrimos o mês de novembro com 944 casos positivos e fechamos com 1230 nós tivemos 287 positivos se a gente olhar o mapa ele vem tendo uma crescente dentro do mês e aqui a saída de resultados nós temos resultados alguns dias que saem como eu já falei para os senhores a questão do laboratório que ele tem exame represado então ele solta por exemplo num dia 20 daí no outro ele tem uma queda e ele vem oscilando nessa conjuntura o que nós andamos percebendo desde o início que nós montamos o PA-COVID a gente vem acompanhando a procura das pessoas que tem sintomas suspeitos no PA-COVID lá de Santa Casa e a gente teve desde o início da pandemia que foi na semana do dia 7 ao dia 13 de agosto um número de em torno de 299 pessoas procuraram o nosso PA com sintomas suspeitos esse foi o nosso maior índice até a segunda quinzena de novembro que nós tivemos entre 6 e 12 390 pessoas que procuraram o nosso PA na semana do dia 13 ao dia 19 538 e na última semana 555 pessoas tiveram algum sintoma que poderia ser COVID nem todas essas confirmaram pelo contrário mas assim houve uma procura e também uma característica que muda muito pra nós antes era uma pessoa da família que íamos procurar não ter a COVID hoje não hoje vai a família nos procurar com sintomas suspeitos tá então isso é muito preocupante esse aumento dessa procura pelo atendimento que nós temos né falando um pouco infelizmente de óbitos nós também temos aqui os óbitos e eu coloquei pra vocês por ocorrência por mesma ocorrência dos óbitos lembra que aconteciam pra nós e às vezes acontecem óbitos fora do nosso município e que eles batem na nossa notificação por exemplo no mês seguinte tá então nós temos aqui desde o início de maio de março começa o primeiro né e vem até o mês de novembro então a gente tem realmente começando com 1 em março 2 em abril 2 em maio 6 em junho nosso pico julho 10 aí nós temos uma queda pra 2 em agosto 5 em setembro uma queda em outubro e uma nova um novo aumento aqui em novembro que nós tivemos 5 óbitos tá avaliando também os nossos dados o senhor sabe que nós estamos fazendo a testagem de pessoas assintomáticas também nas unidades de saúde e nos contactantes dos positivos e o que que isso nos mostrou a gente teve uma amostra bem grande nós fizemos entre o dia 5 de outubro e até a data de ontem nós estamos continuando fazendo teste rápido nós fizemos 6.257 testes rápidos em assintomáticos né e o que que nos mostrou isso gente que nós tivemos pessoas que tiveram a doença ou estavam com a doença quando nós testamos muito baixa então assim nós tínhamos um índice uma ideia na nossa cabeça do departamento que era que nós começássemos testar os assintomáticos nós teríamos um índice muito maior de pessoas que já tinham tido a doença ou que estavam doentes naquele momento muito pelo contrário nós tivemos dos 6.257 testados uma taxa de pessoas que tinham anticorpos para covid de 3.42 tá então dessa população que nós testamos só 3% 13.5% que apresentaram anticorpos do covid então tiveram doença ou estavam isso é preocupante porque é a segunda onda que está ocorrendo agora? não é a segunda onda entendeu são pessoas que estão se contaminando agora porque naquele momento estavam na sua pared e agora estão em contato com o vírus isso é importante que ocorra é importante a imunidade das pessoas vai vir através da doença ou através da vacinação o que é que nós temos que cessar muitas pessoas doentes ao mesmo tempo porque senão nós não conseguimos atender todas essas pessoas nem o sistema privado nem o sistema público né a gente vê também que nos últimos dias nós tivemos um aumento nas taxas de internações tá nós tivemos números altos deixa eu isso é preocupante porque a gente não pode ter aí então nós nós vínhamos com uma média eu libero o boletim pra vocês essa semana nós tivemos 22 pessoas internadas na rede privada e na rede pública aqui somando os três hospitais essa semana foi a primeira semana desde o início da pandemia que nós tivemos internados com covid ou suspeito ou positivo no hospital São Francisco tá então os dados sempre são pertinentes a Santa Casa a Unimed e agora ao hospital São Francisco então essa semana nós tivemos um dia que nós tivemos 22 internados desses 22 14 eram em São Roque no outro dia 10 eram em São Roque então ontem no antepenúltimo 11 ontem no dia 30 que é os dados que eu estou apresentando pra vocês até o dia 30 de São Roque dos internados eram 10 tá isso é muito preocupante porque nós temos um limite de internação UTI a Santa Casa tem 10 leitos de UTI ontem nós estávamos com 30% de ocupação mas nós tivemos os dias anteriores aí com cerca de 70% de ocupação aí tem os leitos de enfermaria que também nós temos um limite aí nós temos cerca de 40 leitos de enfermaria para internação e que a gente tem que estar segregando pra poder atender desde que nós iniciamos a pandemia nenhum munícipe de São Roque ficou sem atendimento ou sem internação nós tivemos leitos para enfermaria e para UTI porém nós precisamos continuar assim vamos ver o que a gente traz para a gente abrir para perguntas acho que é isso acho que a gente pode abrir para perguntas daí a gente vai bater no palco vamos lá qual que é o total então de leitos de UTI juntando a Unimedia São Roque acho que eu não sei se você falou e a eu não preciso a Santa Casa tem 10 leitos de UTI as últimas informações essa semana a gente atualizou as informações com a Unimed e com São Francisco Santa Casa 10 leitos de UTI adulto Unimed 4 leitos de UTI adulto São Francisco 3 leitos de UTI adulto total 17 e chegou até 22 sim mas esses 22 correspondem a todas as internações Marcelo UTI e enfermaria tá bom a gente não chegou a gente não chegou a gente não tem vaga de UTI não quando a gente fala total de internação é internação enfermaria e UTI para os 3 hospitais perfeito no caso dos testes para pacientes assintomáticos a prefeitura deu início a esse processo de pacientes que já tinham um agendamento marcado no posto de saúde foi informado que haveria no futuro a possibilidade de ampliar sistema de testes assintomáticos a prefeitura ter uma expectativa se esses esses assintomáticos vão ser ampliados para outros grupos fora dos pacientes que já tem consultas em pé a gente está testando os assintomáticos a gente tem a consulta como você falou na rede por quê? porque a gente não pode abrir por exemplo uma praça e começar a testar as pessoas porque nós vamos ter aglomeração a gente vai ter pessoas vindo de outros lugares é complicado isso aí por causa do distanciamento social a nossa programação até o final da questão é continuarmos fazendo sim os assintomáticos que estão agendados na rede a Santa Casa também está fazendo e os contactantes dos positivos então as pessoas que estão que positivaram nós estamos fazendo entre o décimo segundo e o décimo terceiro dia do isolamento o exame o teste rato nesses contactantes em relação aos comércios e empresas que estão testando os funcionários com positivo qual a mensagem que vocês do departamento passam para essas empresas e como elas devem agir ontem a gente recebeu informação que funcionários da Caixa tem alguns com sintomas de Covid outros esperando o teste o que falar para esses comércios para dar lição para esses funcionários também não pegarem o vírus eu acho que a informação mais importante é a prevenção enquanto a gente não tiver a vacina a gente tem que usar máscara as questões de girene tem que ser priorizadas a lavagem das mãos o uso do álcool o distanciamento entre as pessoas a gente sabe que houve o afrouxamento até por uma questão de tempo todo mundo já está cansado daquela situação mas é necessária a orientação é o seguinte todo exame independente de onde a pessoa faz ele cai para a vigilância epidemiológica então nós monitoramos todos os resultados de casos e todos esses positivos nós entramos em contato com as pessoas e orientamos do isolamento social de como ela anda se portando se os sintomas aumentaram diminuíram ou estão estáveis então assim essa orientação nós já fazemos é importante sim que as empresas cobrem sim dos seus funcionários a utilização de máscara e das questões de higiene importantíssimo a respeito de transporte coletivo o pessoal que mora mais afastado no centro geralmente e a maioria usa o transporte coletivo e as informações têm aumentado nesses últimos três dias em relação à grande quantidade de pessoas dos coletivos e como lidar isso e fora olha a gente não percebeu essa informação nesse desse porte mas logicamente a gente pode reavaliar porém teria então que fazer as alterações você imagine hipoteticamente você tem que colocar mais ônibus no horário e tem mais rotação e você tem que retirar algumas outras linhas quando os ônibus e a gente aí testemunha que muitos horários estão sendo efetuados com quase ninguém né sendo transportado o ônibus vazios então pode ser até que no próximo espaço do tempo isso tem que ser revisto né ao contrário do que foi feito quando foi reduzida a brota por conta da queda né o fechamento do comércio né queda da atividade e fechamento do comércio que foi proposto principalmente no período agora da intervenção foi 100% da frota funcionando exatamente para haver mais ofertas então não escargo esse estudo porém a gente tem que ser feito de uma forma conjunta porque quando você vai vestir um santo você vai acabar desvestindo o outro a organização do transporte público ela é complexa né se trabalha com com parte do funcionário com com o costume já dos horários sendo utilizado pela população o que a gente perde de novo é como a própria Daniela falou a utilização do protocolo uso de máscaras cuidado para o contato com o próximo as pessoas estão reclamando bastante de várias coisas mas elas mesmas precisam também se cuidar né então a Daniela vai falar olha fiscaliza o bar fiscaliza o ônibus e você faz um churrasquinho lá em casa com um homem vigente sem máscara então é uma colaboração de todos não adianta só o outro não adianta não é uma questão só do poder público e sim da consciência e da população então desculpa eu tenho que falar assim de uma forma bastante direta e objetiva que não é apenas de quem tem o poder ou o dever né de fiscalizar e sim de toda a população não reclama daqui antes de olhar o que está sendo feito ali né nessa linha que a gente pede de novo essa colaboração pois é bem dentro disso que o Cláudio falou o representatório Daniela é a gente fala só dos bares dos restaurantes que está falando aqui mas aumentou dentro da casa das pessoas que as pessoas estão mais indo se encontrar fazendo o evento os jantares enfim dentro daquilo que o Cláudio falou porque dá pra vir aí até o Natal de novo né acho que isso foi a grande parte não dá pra saber entre os bares que o pessoal está saindo ou mais dentro de casa porque as famílias estão indo até as unidades né pra poder fazer os testes isso mesmo a gente percebe que as pessoas acabam se contaminando fora e levando pra dentro das casas né o que a gente vê por exemplo se não se contamina lá fora mas se dentro de casa você está se protegendo você tem uma mas parece que as pessoas não estão também se protegendo dentro de casa isso que eu estou querendo dizer sem máscara sem distanciamento fazendo almoço que aí já vem um infectado lá de fora e a pessoa também não se protege dentro de casa isso né reuniões familiares né são um problema porque a gente percebe que os idosos eles continuam fazendo isolamento eles estão ainda mantendo mas o que a gente acontece a gente vê casos assim que uma pessoa um jovem adulto acaba se contaminando fora se torna sintomático passa para esses familiares mais idosos esse adoece né tem uma situação acaba vindo para a internação e o quadro se complica e quando você vai testar o resto dos familiares a pessoa já tem antipor então mostra que quem acabou levando essa doença para dentro da casa foi esse jovem para esses idosos entendeu não tem como a gente falar certo é 100% isso mas a gente anda vendo isso e anda vendo também assim por exemplo vai a mãe com um filho jovenzinho e um menor com os três positivos entendeu anda vendo isso aí a ida ao comércio à cidade e à falta a gente sabe a necessidade que as pessoas tem de ir todos nós temos mas as medidas de proteção são importantíssimas eu quero reforçar o que o Marcelo questionou e a Dani respondeu que exatamente não estamos aqui apenas para cobrar do restaurante do bar o babalado do churrascão e se no dia a dia e você quis dizer isso às vezes a pessoa pega num banco ou numa fila de banco ou num comércio em algum outro local leva pra casa vai pra casa e lá em casa a vida normal então tem que ter esse cuidado a pessoa lá dentro de casa tem que ter o seu protocolo pessoal acho que é isso parece que aqui a gente ou em qualquer lugar né porque somos humanos né a gente às vezes vai relaxando já não funcionava até agora não vai acontecer é a hora que o negócio não dá certo então por quê? porque às vezes não teve o cuidado lá em casa com o papai com o vovô com a mamãe enfim são cuidados individuais isso é importante a gente alertar a população independentemente da atividade de lazer ou da atividade econômica e sim da sua rotina esse alerte eu acho que o Marcel quis experimentar né Marcelo a pessoa está em casa sabe que o filho saiu de repente foi para um bar voltou então essa questão de ela fazer o seu individual para ajudar isso né aqueles critérios que a gente falou do início não entrar no sapato que veio da rua dentro de casa tirar a roupa no ambiente externo numa lavanderia ir tomar banho da cabeça aos pés antes de ter montado com os familiares ali mais próximos né uma questão que eu acabei passando que é importantíssima de nós falarmos é que o município de São Roque não desativou nenhuma das estruturas que foram montadas para a pandemia então desde que nós montamos o PA-Covid a UTI o anexo né que são os leitos a mais ali de internação no antigo prédio da Hemodiá continuam em pleno funcionamento né e a gente vê que a região mesmo a própria capital veio a estar desmontando essas estruturas e agora a gente vê uma corrida né no noticiário nas informações por montagem de leitos então a nossa estrutura está montada está contente está tudo em ordem puxando ainda esse assunto que é importante já que você falou com relação às o leitos você me falou São Roque não desmontou o seu tratamento de terapia tem sempre a própria ala de Covid né mas outras cidades enfrentam situações muito complicadas como é o caso de Sorocaba né ou desmontaram as suas hospidades de campanha se ligando como é o caso de Biura como fica São Roque na situação com leitos de UTI obviamente limitados para atender a população não só de São Roque mas da região existe a preocupação de que pacientes por exemplo de Sorocaba ou de outras cidades venham para preocupar esse leito desse UTI daqui do município sim e assim como uma vez é prevenciado os leitos de UTI no CROS né nós não somos referência só para os municípios que somos de internação de leitos de enfermaria somos referência para a maioria que a Lumina ela sai igual para o próprio São Roque para os leitos de UTI não ela entra numa regulação CROS da nossa DRS dos 48 municípios tá isso já anda sendo utilizado essa regulação tá já existem sim pacientes não só agora mas desde a abertura do credenciamento a vida de pacientes da nossa região mas eu entendo que o Estado está se articulando né para que ocorra um aumento desses leitos na região aí porque não será é possível atender toda a região se os casos forem aumentando como estão aumentando a gente teve um aumento no número de casos em crianças e até mesmo em recém-nascidos você acha que essas medidas os pais tem que cuidar mais das crianças tanto com máscaras porque a gente vê muitas crianças acompanhando os pais em compras em eventos o que falar em relação às crianças sim importantíssimo a gente vê que a gente andou testando essas crianças né e elas sim estão como elas são assintomáticas né elas passam desapercebidas que elas estão com uma enfermidade né mas nem porque ela é assintomática ela não é transmissora então também tem essa situação tem sim que usar máscara porém evitar se conseguir evitar de não levar tem que ir pra cidade tem que fazer um bando tentar deixar a criança se não conseguir utilizar máscara é difícil criança utilizar máscara porque põe a mão tira o nariz em nenê em nenê é pior ainda não se recomenda a utilização se sim você está muito de ouro porque é complicado a criança não sabe tirar então assim evitar ao máximo né nós priorizamos que essas crianças não fossem em um ambiente escolar para não ter contado mas a gente vê em bairros que as crianças estão jogando bola na rua estão brincando entre uma casa e outra então isso é a conscientização da população em se proteger e proteger a sua família o seu núcleo familiar ainda estamos há muito tempo em pandemia continuamos em quarentena então os cuidados devem ser tomados e redobrados vocês conseguem através de algum modo de conversar com uma situação ou com uma pessoa já configurada como contaminada e onde ela pegou e como pegou isso? tem vários casos nós temos aquele caso que fala olha o meu trabalho com uma pessoa que estava doente acho que eu peguei dela alguém da minha casa e aí aquele que fala não tenho a menor ideia eu estava sentindo somente uma dor de cabeça mas ela piorou vai fazer e é positivo não tem como não tem como agora é bom a gente fazer uma pergunta aqui acho que dá para responder o Cláudio também com o Márcio em caso muitas pessoas estão acompanhando aqui e estão fazendo algumas perguntas a pessoa está falando em relação a bares e restaurantes o pessoal está falando do roteiro do vinho e as adegas eu acho que é interessante que o senhor possa responder sobre isso ou o Márcio no caso fala dessa aglomeração fala de restaurante balada mas e as adegas no caso vem essa parte da questão turística eu e a Daniela a senhora acho que falou que está fazendo o que está ali nos postos e na Santa Casa a senhora explica um pouco sobre isso que as pessoas estão dizendo aqui que estão indo no posto e não estão fazendo os testes que não estão fazendo inclusive até dizendo aqui que está mentindo mentindo então só para poder explicar porque às vezes a pessoa não tem ali um entendimento de chegar no posto e não conseguir sobre comércio simples a resposta nenhuma atividade econômica vai ser fechada nesse momento comércio central bar, restaurante balada e roteiro do vinho é comércio respeita 40% da aglomeração respeita horário respeita os protocolos internos comércio é normal como qualquer outro até me estranha uma pergunta dessa mas a gente entende e responde aqui com uma tranquilidade porque na verdade é um comércio igual os outros enquanto estiver todo o comércio aberto esse comércio também estará aberto respeitando os mesmos protocolos do shopping do restaurante da loja de conveniência da loja de móveis da loja de roupas e tecidos e é assim como qualquer comércio respeitando e também logicamente sendo respeitado inclusive o roteiro do vinho como todos os roteiros de turismo de São Roja todos os comerciantes em geral de São Roja deixa eu falar a questão do teste rápido nós estamos testando sim o que que não é não é livre demanda não é chegar no botão do posto e falar eu vim fazer teste não é isso são pessoas que tem agendamento de consultas de ver resultado de exames por que? as pessoas já estão já teriam que estar indo ao posto de saúde e nós estamos aproveitando essa visita dela no posto e estamos realizando o teste porque senão nós vamos fazer o que? nós estamos incentivando as pessoas a irem no local a se aglomerarem e possivelmente se contaminarem então é essa é isso que nós estamos fazendo as pessoas têm consulta agendada e estão indo lá não é livre demanda tá? até agora nós já fizemos mais de 6 mil testes rápidos outra coisa o teste rápido é para assintomático não adianta fazer teste rápido no início dos sintomas porque ele vai dar negativo nós precisamos pelo menos de 7 a 8 dias de sintomas para se fazer o teste rápido porém o exame é ideal o padrão ouro que é 100% garantido é o PCR que é o suave é aquele cotonete que a gente faz na coleta nós fazemos isso no PA covid na Santa Casa tá bom? a Santa Casa tem no PA teste rápido para fazer meses que vem com sintoma há mais de 7 dias e tem também o suave para fazer a coleta perfeito com relação ainda a um ponto positivo um ponto que foi muito sentido desde o início da pandemia até aqui é a queda brutal nesse isolamento social que obviamente acaba e fecha nos casos com a graça pela última avaliação do governo do estado tem em média de semana uma média de 39% do isolamento social que tá muito abaixo do esperado só que a gente tá entrando agora numa época de final do ano obviamente pessoas que fazem suas festas de fim de ano que faziam aglomerações em casa chamavam pessoas o comércio uma circulação de comércio então qual a expectativa da prefeitura com relação a essa época de maior aumento de demanda no comércio e nas casas das pessoas e com a mensagem que fica do departamento de saúde para as pessoas para as festas de fim de ano como fazer uma festa de fim de ano de forma segura se é que ela é aconselhável a fazer qualquer tipo de ação eu vou iniciar e depois vou passar para o Claudio complementar o departamento continua todas as suas ações então continua a lavagem e higiene das ruas das áreas hospitalares nós iniciamos agora dia 15 de novembro uma ação que chama abordagem pela vida que são pessoas que estão entrando em contato com as pessoas na rua e falando por que você está sem máscara você não tem máscara ele fornece uma máscara a maioria como eu vou falar para vocês tem máscara ela tira do bolso neste momento e coloca mas nós estamos fazendo isso nós estamos incansavelmente com um carro de som falando e orientando na semana passada com a questão da Black Friday nós intensivamos mais ainda nas ruas onde o comércio é maior onde tem maior circulação de pessoas porque nós entendemos sim que nesse período agora com o aumento dos passos com a chegada das festas de final de ano a gente pode ter sim o aumento de casos e é por isso que nós estamos conversando com vocês hoje para que a população nos ajude né Cláudio eu quero também falando aqui raciocinando enquanto ouço a Dani falando e a sua pergunta é o seguinte ninguém aqui quer cercear uma festa de família ninguém aqui quer que acabe os churrasquinhos ninguém aqui quer que acabe o lazer das pessoas mas gente o que nós precisamos é ter cautela é ter procedimento então não vou aqui dizer olha não vá para uma festa na casa do seu parente próximo para uma compatibilização de Natal porque a gente lógico se puder cuidar pode mas aqueles que não puderem por favor não se abrace não é o momento do contato próximo cuidado com a máscara cuidado com a sua vigenização porque é o relaxamento do ser humano é isso não tenha dúvida então nós não estamos de novo aqui para ser o prefeito que fala alto e que fala para o comércio que vai fechar não é isso é conscientização da população o comerciante aliás está ajudando muito quero aqui até reforçar aqui o agradecimento a associação comercial em contato direto conosco o pessoal dos restaurantes também dos bares academias e aqui o canal continua aberto reforço aqui que o Márcio está em contato com esses grupos de comerciantes então vem aqui o pessoal das academias conversam combinam vem aqui o grupo do pessoal dos restaurantes dos bares noturnos nós estamos atendendo toda essa gente que reforço combinem de forma associativa e venham até nós para a gente de uma forma unificada conjunta continuarmos nessa luta de novo ninguém quer fechar nada ninguém quer parar a vida só que se a gente retomar um pouquinho do cuidado que tivemos há oito há oito não uns quatro meses atrás a coisa ela é natural a gente acaba tendo um relaxamento natural agora é a hora de novo de nos fecharmos todos juntos então é isso e lá mesmo de novo uma casa em uma família de oito dez pessoas lá também tem que ter o cuidado de ter o protocolo mínimo de ter pouca aproximação com uma pessoa das outras e a sua refeição ou a sua confaternização seja feita de uma forma muito cautelosa estou falando isso agora em família não estou falando em grupo de amigos estou falando da família esse cuidado é muito importante dentro de casa eu falo dessa forma que é assim que eu tenho feito com os meus pais quando eu vou lá eu puxo o orelho não puxo o orelho nem para chegar perto deles entendeu mas a gente fala firme com eles porque eles acham que não vai acontecer e isso não é só na minha casa em todas as casas de São Roque então cuidado juízo firmeza agora nesse momento é isso se nada vai funcionar com as 22 horas inclusive com a lata certamente vai gerar uma grande demanda para a fiscalização da prefeitura a equipe para chegar lá para ter exatamente antes que isso aconteça é importante o Márcio está conversando com esse grupo vai conversar com o pessoal dos bares noturnos vai conversar com o pessoal dos restaurantes das academias mas principalmente aqueles que operam no comércio após as 22 horas esses sim Márcio nós estamos convocando eu mesmo participarei também mas sempre aqui na batuta do Márcio para monitorar esse grupo de comércio que também ajuda bastante para que a gente evite o aumento dos números pois é dentro disso então haverá alguma mudança em relação aos ônibus a questão também do turismo o transporte municipal o turismo e a fiscalização em geral o reforço as ações que estavam sendo feitas elas vêm sendo feitas lá atrás tem 40% da linha dos ônibus funcionando hoje tem 100% então isso já explica que há uma flexibilização sem a oferta para o transporte reforço aqui dizendo que se naqueles horários os ônibus estão montados que o usuário utilize um outro horário flexibilize com o seu padrão com o seu compromisso para que ele utilize os horários com menos utilização e o comércio de novo normal como era antes respeitando o regramento dentro dessa nova fase haverá esse ônibus? não não principalmente na intervenção a gente está propondo esse transporte público de uma forma que ele atenda até uma maior oferta e não fechando então o que nós agora depois principalmente da intervenção onde o custo logicamente é elevado são mais motoristas cobradores é o ônibus é o transporte sendo custeado pela prefeitura e isso vai ter que seguir então é uma forma logicamente de oferecer mais transporte de uma forma mais apartada podemos dizer assim só para finalizar a minha parte esse decreto então que as pessoas estão esperando da prefeitura ele já foi publicado vai ser publicado hoje já está o que a gente pode ele vai estar de ontem publicado nessa noite já está nessa noite que algumas pessoas estão perguntando aqui a gente vai já estar no site é o decreto 9.410 9.410 as regras elas são além de o governo do estado mas elas o municipal é que é a adequação da decoração de São Paulo e eu quero deixar o recado final eu quero deixar o recado final sim até com informação aos pais das crianças que não estão em aula nós estamos com o kit merenda existem algumas demandas questionamentos mas é importante explicar a todos e a contratação ela ocorreu e a empresa que foi autorizada e ganhou a licitação ela não está entregando também por justificando falta de matéria-prima desse kit para entregar a prefeitura e nós estamos então revendo né buscando outros orçamentos dentro da burocracia dentro da licitação dentro da legalidade então se houver um pouquinho de atraso peço a compreensão mas ele está sendo providenciado sim e será entregue a população com o kit merenda como vinha sendo e falei já também das reuniões do comércio né Márcio e de novo reforçar aqui a colaboração pedido de colaboração para todos o uso de máscara é obrigatório gente é obrigatório mesmo nas ruas os contatos não facilitem não facilitem às vezes a gente pensa que a doença só vai chegar para o outro aí quando bate na nossa porta é a hora que a gente fala puxa vida eu bobiei vamos tomar esse cuidado vamos ter essa atenção reforço precisamos da colaboração de todos por quê? repito no dia 15 de dezembro dia 16 acho que é a próxima data do plano que o governo vai pode ser que ele faça a avaliação das fases e aí os números que vão que vão refletir aí que vão dar a determinação né e se a gente tiver nos autos aí sim o comércio começa a sofrer as pessoas começam a ter aí o seu emprego o empregador a sua dificuldade de receita e isso a gente não quer então precisamos da colaboração de todos e de novo eu falo o comerciante está colaborando muito peço que eles exijam mais ainda do usuário o uso da máscara quando ele vai entrar no seu estabelecimento e esse que respeite e esse que use a máscara não custa é pela vida as pessoas não acreditam enquanto elas não vêm de perto e aí a gente encerra pedindo aí a colaboração reforçando agradecendo a atenção de todos alguma pergunta no final acho que não não quero agradecer aqui em nome do departamento de desenvolvimento departamento de saúde de todas as áreas né porque são ótimos a prefeitura não trabalhou apenas com esses dois departamentos na COVID-19 e sim comitê nós temos aqui comitê que se junho todas as segundas-feiras de manhã com as resoluções da semana com as decisões com as ações tudo está caminhando aqui todos os departamentos né não vou citar aqui para não correr nenhum erro em nenhuma injustiça que todo mundo trabalhando firme e sério até o dia 31 de dezembro se Deus quiser estaremos aqui firmes com o compromisso que assumimos no dia 1º de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2020 e é isso vamos encerrando e aguardem novas informações temos aí uma pretensão de realizar semanalmente alguns informativos para que a gente não se distancie né da população em relação à informação então nós estaremos aí nos próximos dias novamente conversando com todos dia em festa muito obrigado e um bom dia muito bem o presidente Cláudio Góes falando sobre o decreto permitido nesta terça-feira quarta-feira perdão em relação ao plano São Paulo acompanhe essa e outras notícias no site do Jornal Democrata www.odemocrata.br e no nosso jornal impresso que sai toda sexta-feira na região um grande abraço a todos e uma ótima quarta-feira